A pampa da Ford usando o motor Volkswagen AP no tempo da auto latina. A marca da tampa é Ford, o embleminha aqui é Ford e o motor AP adaptado na pampa. Esse motor é 1.6 para álcool. Ele sofre algumas mudanças assim na parte do coxinha. Você tem que levantar o coxinha porque esse motor trabalha meio deitado. O escapamento dele também é outro modelo de escapamento. Saída para frente, o coletor. O câmbio dele é Volkswagen. Embaixo ele sofre algumas mudanças aqui. O câmbio dele. O câmbio dele usa homocinétrica. Na ponta de eixo é igual. Usa uma parte do CHT da Ford e outra parte da Volkswagen aqui. Atrás. O câmbio, o suporte do coxinha. O suporte adaptado para pegar o coxinha do câmbio. E o câmbio é Volkswagen e o motor Volkswagen. E aqui nesse coxinha aqui, ele sofre uma pequena mudança aqui para levantar o motor. Levanta o motor porque esse motor trabalha meio inclinado. essa parte daqui também usa as bandejas e só o câmbio que muda. A parte da homocinética. O escapamento se for trocar tem que ser esse modelo de escapamento aqui. Senão não dá para colocar o motor. O resto é tudo igual aqui ó. O modelo da Ford. A homocinética é com duas partes. Uma parte da Volkswagen e outra parte da Ford. E o escapamento também aqui ó. Saída do escapamento. Que é por trás. E o coxinha daqui também. Saída do escapamento. E o ponto é igual ao ponto da Volkswagen mesmo. Se você quer a auto latina chamada, usava o motor da Volkswagen na Ford e o motor da Ford na Volkswagen. o motor CHT usa no Volvo também que é da Volkswagen e o motor AP usa na linha Ford o sensor Hall esse motor está sendo montado nesse carro mas é o original dele mesmo não foi modificado não, só que está sendo mexido no motor aí está colocando agora para funcionar a bobina pode ser a bobina quadrada do voo se você quiser colocar você pode colocar com dois com dois pinos aqui pode colocar essa bobina porque essa bobina é mais forte e é melhor beleza beleza e aí e aí e aí